Salve galera, XLeos na área, hoje tá tranquilo e tá favorável, então bora fazer um vídeo, vamos falar do Quantum Break que saiu essa semana, dia 5 do 4 de 2016, exclusivo Xbox One e Windows 10. Desde já, espero que vocês curtam e seguem os vídeos. Bom galera, o jogo saiu na última terça-feira, dia 5 do 4, como eu havia dito no início do vídeo. O jogo ele tá muito bom, a Microsoft veio com uma proposta muito diferente, em parceria com a Remedy. E poder trazer um jogo que você tem controle de um personagem, e com algumas decisões que você toma durante a saga, a campanha né, no caso. Eles acabam gerando a decisão nos episódios que você tem pra assistir. Eu faço parte de diversos grupos de games no Facebook, e o jogo tá bacana pra caramba. Eu vejo galera falando muito bem, e uma galera, muita gente falando muito mal do game. Mas ao meu entender, ou é a pessoa que não comprou, ou é a pessoa que não tem nenhuma das plataformas pra jogar. Bom, o que eu tenho pra falar do game, é que graficamente o jogo tá bonito, jogabilidade tá bem fácil, os comandos, e eu tô curtindo pra caramba. Enquanto eu não fizer final em todos os modos, e vou fazer o game score, eu não vou parar de jogar não. Então é isso galera, espero que vocês curtam o vídeo. Comenta, deixa seu like aí, fala se vocês curtiram ou não, isso é muito importante pra gente aí. E desculpa se não trouxe um pouco do gameplay aí, que foi bem mínimo. Mas eu prometo aí tá fazendo outros vídeos e trazendo algo mais bacana pra vocês aí. Então é isso, espero que vocês curtam, até a próxima e tchau.